Galera, tinha combinado com o Chico, o Chico veio correndo aqui, agora tu também gosta de maldade, não é, Chico? É, eu acho que está bem ruim. Combinei para quando o Tonho chegar, se ele vir correndo me chamar, todo final de semana o Tonho gosta... Aliás, ele gosta de todo dia, mas no final de semana ele fica na abstinência. Eu peguei a garrafinha que eu tinha tomado dele, vou levar para ele, uma dose boa, uma lapada boa, e um embuzinho. Será que isso aqui é a tentação para quem gosta de tomar uma? Você vai estar com água na boca ou não? Só que eu vou fazer diferente, tá? Acertou na tecla, logo em burro. Ó, vou botar uma dose, para ele achar que é cachaça. Eita burra, ficou demais. Assim, a ideia é muito. Ele dá aquela golada, quando ele dá aquela golada achando que vai ser cachaça, vamos para lá. E ainda... E ainda de tabela, Tiringa, eu venho. Então, vamos aproveitar esse outro lá e já começar a tentar em Tiringa também. Vou falar para ele que é para me redimir. Porque ultimamente eu vim pegando muito no pé dele, porque ele está bebendo. Aí, eu vou me redimir no final de semana. Aí, tá bom? Era se fosse com peixe, hein? Aí, ele ia gostar. O Tonho? Oi? Para depois você não ficar achando que eu só faço coisa errada, que eu só proíbo. Final de semana chegou, você não está chateado que eu estava bravo porque eu fico proibindo você de beber? Olha o que eu trouxe para tu hoje. Oi, não. Oi. Tiringuela? Tiringu não é, mingu. É nada, homem. É, homem. Agora eu tenho a consciência, agora eu trouxe o Tiringu. Tu está vendo, Tiringu, que é parceiro? Ah, é parceiro? Sim. Que é uma merda. Isso aí é futuro. Qual é que é futuro? Aí, não é futuro não. Aí, você está viciando essa peste mais do que ele já era viciado. Vai estar viciando mais do que ele já era acostumado. Aí, você está acabando de desgraçado. Acabando de desgraçado? É bom que vai dar caba de cabeça você mesmo. Ah, eu? Não, não, não. Pode me dar, pode me dar tranquilo. Pega o embolo. Pega o embolo. Pode me dar tranquilo que eu vou pegar e eu vou beber fora. Ó, isso aqui, Tiringa, é uma vezinha ou outra. A gente não tem só que apagar, não. É daí, meu amigo. Você dá uma vezinha ou outra. Aí, ele não se acostuma com essa daí. Aí, ele vai beber essa daí. Quando sair daqui, sai virado na pedra. Ele não é igual a tu, não, menino. Não, sou não. Sou mesmo, não. Então, está bom. Sou não. Então, está certo. Eita, mas agora eu digo para você. Eu convido. Olha aí. Agora que eu me lembrei, hein. E é? A barba chega e está correndo. Eita. Deu um? Olha. E hoje você pode beber. Toma isso aqui, é seu. E toma logo essa dose aí. Essa daí, todo dia para ele beber, todo dia. Deixa aí, isso aí não é nada. Ah, não faça isso não. Não faça isso aqui. É só hoje, homem. Está entendendo? É só hoje. Aí, hoje. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Aí é inverno de hoje para amanhã. Homem. Você fez uma coisa. É. Não, é. Deixa eu botar no terra. É sábado. Você está fazendo dia. É sábado 6, sábado, domingo 7. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. Toma. Toma, filho de raparico. Aí. Opa, eu vou levar um zimbu para eu tomar uma na rua. Agora eu quero ver. Jogou no mato para empanhar. Está tudo cebosa aí, cagado. Ah! Homem, joga essa... Acaba besta, homem. Ah. Só tem isso aqui que presta. Olha mesmo. Cadê? Acabou. Aí. E agora você vai. Agora você vai trazer mais água para eu beber. Oh, quebre não! Quebre não! Quebre, miserável. Quebre não? Quebre não? Agora eu vou levar para eu tomar uma lá na rua. Hoje eu quero ver. Hoje eu vou estar de zoline hoje. Hoje quem quiser me procurar. É. Só se pegar meu racho. Botar a venta no chão e sair parejante nem cachorro. Quem quiser me acompanhar hoje. Hoje eu vou... Ficar de zoline hoje. Eu vou comemorar os dias das mulheres, Deus. Das mulheres? E tu é mulher? Eu tomo cachaça. Por que? Eu não lá bebeu? Aonde? Um copo cheio, né? Água? E era água, irmão? Não, era milho. Era água? Ué, era água. Não. Eu me vi lá quando eu acabo vendo essas hermolas. Qual a primeira vez? Não, vou ter irmão outra vez. Mas eu quero ver você me pegar mais. Mais. Agora eu quero ver. Calma para prender. Não tem que cair. É. Segura aqui que você não cai não. Ah, vai. Vai, tem. Outro. Agora aí, aí ele pode dizer que é o irmão. É. Aí é o irmão. Desse tipo aqui? Oi, senhor. Fica para o senhor. Quem? Ponteiro dessas bosta para lá, você vem para lá. Ih, vem. E quem está vendo? Perguntando. Eu já não bebo uma disso aí. Mas eu bebo. Tu não bebo porque tu não tem limite, menino. Tu não tem limite. Ficou perdido? Boa. É bom que o Jermão vai comer. Um dia cinquenta reais aí. Quem? E eu? Só de raiva agora. Só de raiva agora. Só de raiva agora. Não, eu não quero ser. Eu não quero não. Dudu, ó. Dudu, zentinho, ó. Ah, eu duvido que ele não quer ver. O guarazinho, ó. O lobo guará, ó. O lobo guará, ó. O lobo guará. Duzentinho, é? É, eu não quero não. Aí está demais. Eu pedi cinquenta. É. Isso é uma isca. É uma isca, é? Trinta, quarenta, cinquenta. Você está contando de cinco por dez? Não, aqui, ó. Vinte, trinta, quarenta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. E ainda tem mais cinquenta e seis reais. Aqui de dose, de dose em dose, hein. Não dê para cá. É para pagar nem a dose que você não trouxe. Se trouxe foi água. E lá tem. Um litro lá. De que? De uísque. De uísque. E tu queria beber? Uísque é de tiringa, menino. Ah, mas eu bebi mais aquele cão. Ali tem o cão, o cão dentro dele. O cão. O cão. Camai. Tu não bebe não? Eu quero mais saber daquela peste, amor. Tu não bebe não? Quem? Que? Eu não bebo, não... O senhor vê um... O Beto mandou. Quem? Tem uma coisa com a outra. Quem mandou? O senhor? Ele está chegando tarde. Agora é para vocês acharem ele daqui para segunda-feira. Só se botar um chucai muito grande. Daqueles abelos daqueles chucai de pé de serra amarrados no motocó dele. Quem? Antônio. Perguntou. Hã? Se amarrar um chucai grande desse pé de serra no motocó dele. Ele anda e botava no cadeado e escondia a chave. Quem? Antônio. Perguntou. Hã? Rapaz, é dois e muito sem futuro. Está dois e muito sem futuro. Nesses dois dias está bebendo também. Quem? Nesses dois dias. Quem? Quem? Vocês estão todos dois sem futuro. Quem? Você e Antônio. Quem perguntou? Carrapito. Não. Os palpitos tem que coisar uma. Quem? Vocês todos dois. Perguntou. Vai te arrombar. Lascau. Paca do caralho. Tira da puta. Quem? que é isso pegou lá é nóis